Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do amplificador operacional não inversor, que é aquele onde aplicamos o sinal na entrada positiva dele, ou seja, na entrada não inversora. Bom, conforme eu já tinha feito em uma outra aula, nessa aula aqui, no outro vídeo, nesse vídeo nós utilizamos os mesmos componentes do vídeo anterior, os mesmos valores de componentes. A única coisa que eu mudei aqui foi a tensão do gerador, que agora vai ser de 0.1 volts, pico a pico, 0.1 volts e pico a pico. Aliás, de pico, não de pico a pico, de pico a pico dá 0.2, 0.2, de pico é 0.1. Então, o sinal vai ser aplicado aqui na entrada positiva, ou na entrada não inversora, vai ser retirado aqui e aplicado no canal 2 do osciloscópio. Nesse amplificador, a saída vai ligado num divisor de tensão, ou seja, dois resistores em série, e o meio deles vai na entrada inversora. Como é que você faz para calcular o ganho desse amplificador? É muito fácil. Dá um pouquinho só mais de trabalho do que do anterior, do inversor. O inversor era dividir o valor de um pelo outro. Esse daqui, você divide o valor do R2 pelo R1 e soma o número 1 ao resultado. Então, você divide os dois e no resultado você soma 1. Então, por exemplo, 2 dividido por 1 dá 2, mais 1, 3. Se esse resistor aqui fosse de 5K, por exemplo, 5 dividido por 1 dá 5, mais 1 dá 6. Então, é assim. No nosso caso aqui, 2 dividido por 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, o ganho desse circuito é igual a 3. Então, vamos ver aqui no osciloscópio como é que funciona. Abrindo aqui, colocando o circuito para funcionar. Aqui, na entrada do sinal, nós temos 100 milivolts divisão, 0, 100, 200 milivolts e pico a pico na entrada. Vamos ver aqui a saída. Olha a saída. Mesma coisa. 100 milivolts por divisão, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ah, então quer dizer que daqui para cá tem 600 milivolts. Entrou 200 milivolts e saiu 600. Ou seja, um ganho de 3 vezes o sinal. Conforme eu expliquei para vocês. E uma outra característica do amplificador não inversor, como o próprio nome diz, o sinal tem a mesma fase da entrada. Quando o sinal de entrada é negativo, o de saída é negativo. Quando o sinal de saída é positivo, o de saída é positivo também. Então, é assim que funciona o amplificador operacional não inversor. O inversor inverte a fase e o não inversor mantém a mesma fase, os dois sinais. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas sejam educados nos comentários. Espero vocês aqui para um próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal aí, para que vocês possam receber as notas, as notificações dos próximos vídeos. Então, por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.